Essa é um pouquinho antiga, tá? Vamos lá, tentado o melhor de nós. Mas não deixa de ser linda. Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu É um sonho meu Nada se acabou Não é impossível, eu não consigo viver sem você Qual o que tem a ver Tudo em mim mudou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu, seu amor Hoje mais um dia de tristeza para mim passou Veio o meu olhar Nada se alegrou Sinto e percebo assim que você deixou Nada quero ser Já nem sei quem sou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu, o seu amor Eu já não consigo mais viver dentro de mim E que ainda é meu, só meu, o seu amor E que ainda é meu, só meu, o seu amor Valeu E que ainda é meu, só meu, o seu amor